Que bonitinhos! Muitos termos em inglês já estão incorporados às nossas conversas do dia a dia, principalmente nos ambientes virtuais. E para ajudar os alunos mais experientes a se naturalizarem com a língua inglesa, a Faculdade da Terceira Idade do NASP, Campus Hortolândia, achou uma maneira divertida de ensinar inglês. Eu vou dizer a palavra em inglês e você me dá a tradução, pode ser? Pode. É... cookie. Não lembro. Download é baixar arquivo. É... fitness. Fitness também não sei. Light. É... tipo... não, não sei. Eu sei o que significa, mas eu não sei traduzir. Usamos palavras em inglês todos os dias, algo natural para os jovens. Mas a fim de tornar essa mistura de idiomas mais compreensível, a Faculdade da Terceira Idade realizou uma aula de inglês diferente, com o tema Titanic. Bom, nós estamos aqui nesse evento para desmitificar o inglês. Trabalhamos hoje em 1920, o jazz, o blues e a tradição do chá. E com isso eu estou mostrando para o idoso que o inglês é uma língua gostosa de aprender e que não é tão difícil como todo mundo acha. São alunos da Terceira Idade, eles têm maior dificuldade, mas com a aula temática, tudo se torna muito mais simples para eles. A aula começou com a teoria, mas a parte da prática e toda a decoração surpreenderam os participantes. Ai, maravilhoso! Todo mundo, né? Acho que toda mulher gosta, né? Uma surpresa, nossa, chá, bolinhos, reencontrar, encontrar os amigos, dividir uma conversa saudável, isso é, nossa, é maravilhoso. O ambiente favoreceu o aprendizado e o bate-papo na hora do chá. E aí, como que você está se sentindo? Me sentindo num Titanic, só que esse não afunda. O que o marido falou quando você saiu toda arrumada assim e disse, não, eu estou indo para a faculdade? Ele falou que ele fica feliz porque eu voltei a ser feliz, porque eu me aposentei e comecei a ficar, assim, com um pouco de depressão, meio triste. Aí ele falou, nossa, que bom você voltou a se arrumar, seu rosto, assim, sua fisionomia está outra. É muito gratificante. A gente, como é que fala? Se renova. Um projeto que visa promover essa convivência saudável dos idosos no campus universitário. Então a gente envolve eles, vamos dizer assim, num todo. Na parte social, na parte cognitiva, na parte afetiva. Isso é extrema importância para nós. Eu decidi fazer parte desse grupo da terceira idade para ter uma melhor qualidade de vida. E realmente eu estou gostando muito. E para mostrar que elas estão aprendendo direitinho, a Tereza vai deixar um recado para vocês em inglês. Se você precisa aprender inglês, você precisa vir para o Unaspe Hortolândia.